Boa tarde a todos, gostaria de agradecer a oportunidade, parabenizar pela iniciativa, eu acho que discutir a Unila, em particular, a Unilab, que é uma outra universidade que nós temos também, que merece atenção e carinho, que são universidades que romperam aí com uma lógica, na verdade, estão assim, eu diria, na frente da inovação. É importante agradecer também a possibilidade de representar, nesse caso eu represento a Secretaria de Ensino Superior, eu sou coordenadora geral de gestão e expansão, planejamento acadêmico do Ministério da Educação, mas na DIFES, na Diretoria de Desenvolvimento da Rede Pública, só lido com as federais, então isso é importante dizer. E eu, quando pensei em participar e em colaborar, eu pensei em focar num aspecto que é a questão das políticas públicas. Então, eu fiz minha fala situando um pouco esta coordenação no âmbito do Ministério da Educação para poder entender até a inserção da Unila no nosso foco de entendimento. Na verdade, eu lido diretamente, digamos, com a Unila, assim como lido com a Unilab e com todas as outras universidades. Então, para focar, eu vou abrir um pouquinho a nossa participação junto ao Ministério da Educação e um pouco do papel dessa coordenação, que decorre de uma reestruturação do Ministério da Educação. Eu sou professora da Universidade de Brasília e a minha área é a políticas públicas de educação. Então, você pode passar, por favor? Ok. Então, a SESU hoje, ela tem, além do gabinete, uma coordenação de planejamento e gestão, uma coordenação geral de legislação e normas da educação superior, uma coordenação geral de assuntos internacionais da educação superior, uma diretoria de desenvolvimento da rede de instituições federais de educação superior, da qual eu faço parte, e uma diretoria de políticas e programas de educação superior e uma diretoria de desenvolvimento da educação e saúde. Todas as questões ligadas às instituições públicas de ensino superior passam transversalmente por todas essas diretorias. Pode passar, por favor? Na DIFES, nós temos três coordenações, três coordenações estratégicas e muito importantes. A primeira dela é uma coordenação geral de planejamento e orçamento, que, conjuntamente com a FNDE, discute as questões ligadas ao planejamento e orçamento das IFES. Uma outra coordenação geral que lida com a questão de recursos humanos, professores, os docentes e os técnicos destinados às universidades. E a minha coordenação, que é uma coordenação de expansão, gestão e de planejamento acadêmico. Eu cuido mais das questões ligadas ao andamento acadêmico das instituições. E quando se refere à expansão aí, é lógico que a criação de novos campos, a criação de novas universidades, a expansão das universidades. Pode passar, por favor? Muito bem. Hoje, nós temos algumas proposições importantes. Eu, quando aceitei o desafio de colaborar com o meu antigo decano, que hoje é diretor, o professor Mauro Rabelo, lá na UNB, eu fiz parte da gestão junto com o professor, e aí ele me convidou para assumir essa coordenação. E uma das proposições que a gente coloca, além de outras, é conduzir a construção de uma política permanente para os cursos, os campos e instituições já implantados e em processo de implantação. Então, na medida do possível, uma preocupação importante com a condição de uma política, como bem disse o professor Gustavo, uma política de Estado, e não mais colocada simplesmente em programas, porque a gente vê isso claramente, a descontinuidade dessas ações, o que provoca muitas vezes a descontinuidade de muitos processos, de muitos projetos universitários. E uma outra é consolidar uma política de apoio às novas, no caso, às novas universidades, que é o caso da Unila e da Unilab, e às novíssimas universidades, porque nós temos universidades bastante novas também, que também passam por dificuldades hoje no cenário da consolidação, que é uma coisa importante. E como foco a partir do projeto de cada uma delas, que isso é uma coisa muito interessante. O Brasil é de uma diversidade muito grande. Cada universidade, em cada região, em cada lugar, ela acaba tendo um papel diferenciado. Então, tem que olhar a universidade e olhar para o seu papel, e olhar para o seu papel de forma contextualizada, não só localmente, regionalmente, nacionalmente e agora internacionalmente. Pode passar? Muito bem. Então, a palavra é, e uma coisa que nós temos trabalhado, é a consolidação da rede de instituições federais de ensino superior. Pode passar? Muito bem. Vamos situar, então, a Unila. Então, nessa coordenação, entra a Unila. Eu quero, aqui, chamar a atenção para uma questão importante, que é... Pode passar para a próxima tela? Que é a questão da educação superior internacionalizada. Esse é um processo que, ele não é recente, mas ele ainda está em construção, principalmente nas políticas públicas e educacionais. Notem a própria novidade que é a Unila e a Unilab, e é de 2010, é muito recente. Até então, não tinha acontecido nenhum movimento nessa direção. Só isso já traz o novo, já traz o diferente, já faz com que a gente tenha que pensar formas de atuação diferenciada. Então, estamos em construção. Pode passar? E aqui eu trago uma citação do Boaventura de Souza Santo, que diz o seguinte, que apesar das transformações da última década, e que essas transformações, elas têm sido dominadas pela mercadorização da educação superior, elas não se reduzem só a isso. De fato, envolveram transformações no processo de conhecimento e na contextualização social do conhecimento. Em face disso, não se pode mais enfrentar o novo, contrapondo-lhe o que existiu antes. Essa, eu acho que é um dos grandes desafios da Unila, é olhar para uma outra, é pensar uma outra universidade, não mais esse modelo de universidade que a gente tem aí. E ele traz aqui o papel fundamental da universidade como um bem público universitário, ou seja, como uma contribuição específica na definição de soluções coletivas, dos problemas sociais, nacionais e também globais. Boaventura de Souza Santos escreve isso num livro muito bom, que é a Universidade do Século XXI, que é um excelente texto, né? Pode passar, por favor. Em cima disso, o que é que a gente traz, e eu aqui represento muito, estando no governo, o papel do Estado. E aí, na verdade, como é que a gente vê o papel do Estado no contexto da internacionalização da educação superior? Aqui, sim, é pensar de uma outra forma. Então, não obstante a implementação e o desenvolvimento de programas de cooperação acadêmico, que é o que aconteceu e é o que está acontecendo, a criação de novas universidades, que é o que está acontecendo e o que aconteceu, novos mecanismos de bolsa, concessão de estudos, isso tudo está acontecendo, de alguma forma isso aconteceu também, para o estudo de pós-graduação, pode-se depender que a internacionalização da educação no Brasil ainda tem um caráter bastante passivo. O que significa? Ela fica esperando muito dessas benesses. E nós temos que encontrar uma forma de agora superar isso também, mas não descartar esse papel, porque esse papel é um papel importante, é o papel de fomentador e é o papel de indução, que se não fosse assim, não haveria uma UNILA, não haveria uma UNILAP. Pode passar? Nesse sentido, a gente mapeia, e eu estou preocupada com isso, até porque eu fiz recentemente um debate no Ministério da Educação, do qual participou o professor Antônio Nova, da Universidade de Lisboa, e a gente discutiu a formação de professores. E nesse momento, a gente discutiu o papel da formação de professores numa perspectiva diferenciada. E nessa perspectiva diferenciada, a questão da inovação, do uso das tecnologias, de pensar novas estratégias de ensino, também fazendo parte desse escopo. Nessa linha, a gente pensou alguns indicadores para a internacionalização da educação superior, que a gente espera não fique só na UNILA, não fique só na UNILAB, mas que a própria universidade em si comece a pensar em internacionalização. É o que nós estamos chamando de democratização da internacionalização, que é de fato a universidade começar a pensar na oferta de disciplinas em outros idiomas, de acolher estudantes de outras nacionalidades e estar preparada para isso. Não só do ponto de vista de estar no seu projeto, mas do ponto de vista de pensar diferente mesmo. Então, a gente está tentando modificar um pouco essa estrutura. Então, dessa forma, a gente pensa em indicadores de oferta de infraestrutura de apoio, de promoção e capacitação para as equipes responsáveis pelas relações internacionais. É um campo novo, é uma certa dificuldade, às vezes até a barreira da língua, que é uma coisa que a gente tem que superar, docentes qualificados para isso. Preciso que a formação inicial, que não é só da UNILA ou da UNILAB, mas é das universidades, tem que começar a interiorizar isso no âmbito dos seus programas de ensino. Assim ajuda a todas as universidades, inclusive a UNILA e a UNILAB. A celebração de parcerias com países e regiões prioritárias, começar a definir isso. A presença de professores estrangeiros e visitantes, a universidade se abrir e começar a promover isso. A participação em projetos de pesquisa conjuntos. A participação em organização de eventos internacionais, pode passar. A integração entre cursos de graduação com ofertas de disciplinas em outros idiomas. E aí, tanto nas universidades ditas convencionais, como nas universidades diferenciadas. A flexibilidade dos currículos. E aqui é um grande desafio, porque não basta entrar no processo de internacionalização. É preciso adaptar os currículos. É preciso pensar que é um público diferente e que tem um perfil diferenciado. Eu imagino o desafio da UNILA com 50% de estudantes estrangeiros e 50% de estudantes brasileiros. Como fazer isso do ponto de vista do currículo. E também promover essa interação entre e com os pesquisadores das instituições parceiras. Pode passar? Muito bem. Qual é um dos indicadores também de internacionalização que a gente quer promover? E eu, como coordenadora geral de expansão, pretendo acompanhar um pouco mais junto às universidades. É justamente um novo olhar e um modelo pedagógico diferenciado para as universidades. E aí, vocês sabem muito bem do que eu estou falando. Nós temos uma universidade ainda muito rígida, muito conservadora, principalmente as públicas. É preciso romper com esse paradigma, que é um paradigma que não é fácil de você mexer, não. Não é uma coisa muito simples, não. Mas, assim, métodos ativos, tecnologias de comunicação e informação, a presencialidade, a distância. Pensar um currículo flexível é importante como indicador. Pode passar? Já estou terminando. Então, quais são os desafios que a gente pensa na questão da internacionalização acadêmica da UNILA? Eu acho que o grande desafio da UNILA é se pensar como uma instituição internacional. E aí, eu acho que é complicado, porque os docentes têm que vir com esse espírito. Têm que vir com essa vontade de que, assim, não é uma universidade convencional, não é uma universidade igual às outras. Então, pensar como uma instituição internacional e internacionalizada é pensar o seu corpo docente de forma diferente, os seus técnicos, o projeto pedagógico. E eu tenho certeza que o Gustavo pensa, porque pelo pouco que eu conheci, e fico feliz de estar aqui ao lado dele, eu vejo que ele tem muito essa intenção de provocar essa reflexão interna. Uma outra coisa importante que a gente identifica, e quando a gente olha os dados da UNILA a gente verifica, é a necessidade da construção de uma política institucional para regulamentar estas práticas relacionadas à internacionalização. E isso não é de fora para dentro. Não basta um acordo de cooperação com qualquer outro país. Isso não vai mudar. Se, internamente, essa universidade não construir a sua política institucional, como é que ela vai efetivamente atuar? Pegando as próprias palavras-chave da missão, né? Como é que ela vai promover o intercâmbio acadêmico? Como é que ela vai favorecer uma cooperação solidária? Como é que ela vai integrar, promover essa integração solidária da América Latina? Pode passar? Nesse sentido, eu quero trazer aqui também uma contribuição da OCDE, que é no desenvolvimento de práticas pedagógicas inovadoras. E hoje, há de fato novas formas de prestação de serviços pelas universidades. A gente tem uma resistência muito grande. Eu sou professora universitária há bastante tempo. E a gente tem resistência mesmo a mudar certos critérios, certos padrões. E hoje você tem possibilidade de, de repente, assim, consumir serviços no exterior, por exemplo, cursos de língua fora do país de origem, prestar serviços no exterior com apoio de pessoas lá ou pessoa colar. Também pensar numa educação presencial e numa educação à distância. E, para isso, eu acho que vai ser inovador para a UNILA, porque ela pode atingir-se em vários países, via as tecnologias de comunicação e informação, instalar novos polos, instalar camp em outros lugares, com a mobilidade da instituição prestadora. Eu estou terminando. Quais são os desafios para o MEC? E nós não eximimos dessa tarefa, que é uma tarefa importante e que hoje, como bem disse o Gustavo, é uma tarefa difícil. Porque vivemos momentos de um contingenciamento forte junto às universidades e que vários projetos estão tendo que ser repensados. Então, esse é um desafio que não se abre mão. Isso é discutido na minha coordenação com o meu diretor, que é viabilizar o financiamento da internacionalização. Isso é muito sério. Isso tem especificidades que é preciso que pensemos. E aí estamos abertos a conversar e a dialogar sobre isso, porque até para se atribuir esse peso, que é um peso diferenciado de uma universidade no país, entenderam? Que atende só o país. Que tem outras características até de atendimento, de demanda, de oferta e de demanda. Então, viabilizar o financiamento da internacionalização induzidos por meio de políticas estruturantes, desatreladas de programa de governo, porque governos passam, não é? E a gente precisa de políticas de Estado para poder efetivamente dar continuidade a um projeto, a uma universidade dessas. Acompanhar e monitorar as ações dessas universidades, esse é um trabalho que eu já venho fazendo. E nesse sentido, eu já tenho algumas pessoas e vi um estudo recente interessante, que até me subsidiou um pouco para essa fala, já de pesquisa sobre a atuação das universidades. Fomentar a inovação pedagógica e tecnológica, eu acho que esse é um desafio para o MEC, é complicado de fazer, porque rompe uma série de paradigmas e uma cultura instalada. incentivar o ensino, a pesquisa e a extensão na perspectiva de compreender toda a lógica e atuação da universidade e fomentar políticas de democratização da internacionalização do ensino superior, que eu vejo como um aspecto bastante necessário. Acho que era isso. Pode passar. Terminei. Eu quero agradecer, dizer que estamos à disposição. Eu estou com muita vontade de ajudar, de discutir e fico aberta. E fiquei muito feliz de ver a discussão do Mercosul, que é uma discussão que eu não acompanho de perto, mas que me estimulei a acompanhar um pouco mais, porque vejo a ponte que temos aí até para ajudar, não só a Unila como a Unilab. Nós precisamos de ajuda. E todos os países juntos podem ajudar a gente a consolidar um projeto que não é só da Unila e não é só da Unilab, mas que é um projeto de Brasil. É um projeto para uma universidade do século XXI. Ok? Muito obrigada.